Bom dia, galera! Estamos iniciando mais um vídeo aqui em Paris e olha como eu estou, cara! Morro, luva na mão, amanhecemos com 4 graus, cara, assim... Eu estava arrependido de ter trazido tanta roupa de frio, né? Achei que tinha que ter trazido umas roupas mais meia estação, mas, cara, antes de vir para cá estava marcando 25 graus, 26 graus aqui em Paris. No dia que eu cheguei, começou a esfriar, sábado caiu a temperatura, ontem caiu mais ainda e hoje amanheceu com 4 graus, cara! Galera, espero que vocês estejam gostando da nossa Eurotrip, hoje estamos na metade dela, nosso último dia cheio aqui em Paris e amanhã já vamos para o nosso próximo destino, que é Milão. Então hoje eu vou levar vocês para conhecer alguns pontos que foram gravados na série Emily in Paris, espero que vocês gostem. Também vamos visitar a Igreja de Saint-Germain e a Capela de Saint-Chapelle, a Capela de Saint-Chapelle é linda, tem uma história linda, eu vou contar para vocês aqui no vídeo. Não esqueçam, galera, de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, deixem um comentário ali, né? Quanto mais repercussão os vídeos tiver, mais o YouTube leva para outras pessoas, beleza? Abraço, acompanhem mais um vídeo conosco, galera, se inscrevam aí! E aí, o restaurante, o famoso restaurante do Chef Gabriel, de Emily in Paris, eu já vou levar vocês para mostrarem de perto. E aqui, galera, a pracinha que aparece na série também, e ali na frente o apartamento da Emily. Cara, que louco, né? Vamos ver mais de perto. Essa pracinha aparece bastante na série, né? São gravados bastantes cenas aqui. O ponto, né? Que funciona, não é igual as fontes do Guarapá, porque é só para brincar. E aí, aqui que está o apartamento da Emily. Numa das primeiras cenas dela, ela não tem elevador no prédio, né? Ela tem que subir alguns andares com a bolsa na mão, e aí ela faz um escândalo, né? E aí, ela chega, o chuveiro não funciona. E aí, ela conhece o Gabriel, né? Que vai se tornar namorado dela na série. E aí, quem não assistiu, galera, assistam. É uma série bem tranquila para assistir. E mostra bastante vários cenários aqui de Paris, né? Eu gosto muito por isso, né? Vou mostrar para vocês agora o restaurante, né? Onde ele hoje é um restaurante italiano. Na verdade, né? Ele é um restaurante italiano. Ele foi usado aí na série como o restaurante do chefe Gabriel. E, galera, olha o tanto de gente que reúne na frente desses locais, né? Os curiosos, igual eu. Restaurante do chefe Gabriel. Vou mostrar para vocês de mais perto. Ele é uma cantina italiana, né? Olha esse prédio aqui, bem bonito esse prédio. E aí, o Terranera. É o nome do restaurante do jogado, né? E aqui, ele tem uma menção, né? Olha o chefe Gabriel. Vê se a gente consegue mostrar um pouquinho ali dentro. E aí, galera. Olha o que temos aqui. O Panteon. O Panteon é lindo, cara. É lindo, lindo, lindo. E aqui são enterrados grandes nomes da França. Aqui são vários prédios, galera. Aqui tem universidade, tem prédio público. E lá no fundo, galera, está a torre reserva. Não sei se vocês conseguem ver. Essa estrutura, ele é muito alto e ele está em um lugar alto, então ele pode ser visto bem longe, né? Ele é muito bonito, cara. A estrutura dele, né? E o apartamento da Emily e o restaurante, cara, fica a duas quadras daqui. E lá na frente, galera, tem a igreja de Saint-Étienne do Monte. Não sei se ela é aberta para visita, mas ela tem uma escadaria ali que ela ficou bem famosa na gravação do filme. E eu vou mostrar ela, a igreja, pelo menos por fora, pertinho para vocês. É uma estátua de Cornelis, que é a faculdade de Paris, né, galera? Esse bairro aqui é lindo, cara. Paris é linda demais, gente. Eu preciso falar para vocês, assim. É encantadora, é linda. É uma cidade que, para onde você olha, você se encanta. A utilização de pedra branca na construção das edificações, assim, isso traz uma arquitetura muito limpa. Não sei se eu posso falar assim, né, não entendo muito, mas eu acho lindo demais, assim. Os prédios, as casas, os monumentos, tudo nesse tom mais branco, né? E é lindo demais, cara. E aí, igreja, né, cara? Ela é muito bonita. Eles acham que ela está fechada. Depois eu vou deixar escrito aqui embaixo o nome do filme que foi gravado nessas escadarias, né? E aí, galera, passeando aqui. Até lá na igreja de São Chapé. Mas eu precisava ir daqui para o que eu passo aqui na frente, né? Mostrar ela para vocês. Como ela é linda, cara, mais uma vez, hein? As lojinhas aí vendendo recordações, né? Mas quando eu vim a Paris na primeira vez, faziam três meses que a nota de Dan tinha pego fogo. Ela já estava inacessível, né? E ainda ela continua em obras e ainda tem muita coisa para ser feita, né? A ideia é que eles terminem a reforma agora até as Olimpíadas do ano que vem, né? O que vai acontecer aqui em Paris. Dá para notar que eles estão mexendo na cobertura agora, né? Estão refazendo, ó. Essa é uma linda demais, né, cara? Existem várias réplicas dela. E vamos visitar a São Chapéras. Ela fica atrás desses prédios, então é uma entrada meio escondida. E o policiamento está reforçado, super reforçado aqui, né, galera? Muita gente ali. Chegar lá perto para ver quem tem ticket. Você precisa esperar ou não, né? Beleza? E aí, galera, agora vamos entrar aqui na São Chapéras. Ah, tem muita gente. São Chapéras fica localizado aqui na ilha de La Cité. É uma ilha que fica no meio do rio, né? Do rio Senna. E tem alguns órgãos públicos aqui, né? Então tem muitos policiais hoje. Está sendo a segurança ali. Ela é linda, né, cara? Ela tem essa agulha em cima igual tem a Notre Dame, né? E para entrar aqui dentro, cara, muito rigoroso o acesso ali. Passamos por revista, controle da raio-x, porque aqui dentro fica o Palácio da Justiça de Paris, né? Bonjour, você! A igreja, né, está aqui. Ela é linda, cara. Linda, linda, linda. Muito bonita. E a São Chapéras, ela tem uma história muito curiosa. E aí está, galera, a capela, a igreja de São Chapéras. Lindíssima, cara, lindíssima. Galera, eles não autorizam a usar o estabilizador aqui, então talvez a imagem fique um pouco temida. Mas eu vou tentar compensar ele, tá? Ela é muito linda, cara. E a história da São Chapéras é incrível, né? Como vocês já devem ter percebido, eu adoro tudo que é histórico, né? E a São Chapéras, ela foi construída especificamente por dois grandes motivos. para guardar duas relíquias de Jesus, duas relíquias cristãs, né? Que é a coroa de espinho, que foi usada por Jesus, e um pedaço da Santa Cruz. E elas ficaram aqui guardadas por muitos anos. E a coroa de espinhos, galera, ela foi adquirida em 1.239 por um montante que ultrapassa largamente o custo da própria construção da igreja. Ela foi paga, né? Um valor tão alto, tão alto, que ficou mais caro o custo para construir a São Chapéras. E aí, as santas relíquias, né, que eu comentei aqui, elas pertenciam aos imperadores de Constantinocla, no final do século IV. E Luiz IX, né, depois do sutaramento de São Luiz IX, ele comprou elas para aumentar o prestígio da França, e sucessivamente de Paris, né? Para se tornar, aos olhos da Europa medieval, uma nova de Jerusalém, né? São Luiz, né, o Luiz IX, na época, que era o rei, ele queria que Paris fosse a capital da cristandade, né? Ela fica na ilha de Laste, e ela fica bem ali no meio do Palácio da Justiça. Incrível, né? E elas são duas igrejas, galera, são duas igrejas sobrepostas. Uma das igrejas, antigamente, era acessada somente pelos reis e imperadores, e a outra é que ficava o acesso liberado. E aí, galera, vou mostrar para vocês os vitrais aqui da igreja. São lindos demais, cara. Demais, demais, demais. Que coisa mais linda, cara. E aqui, galera, é o altar da igreja, né? Onde ficavam as relíquias, né, da paixão, que hoje não estão mais aqui, né? Olha esse vitral, galera, que coisa mais linda. É linda demais. Fiquei aqui na Grande Angular, para vocês verem a dimensão disso aqui, cara. É muito lindo. E que igreja maravilhosa, gente. Os vitrais dela, né? É um espetáculo. É, galera, é emocionante estar em lugares como esse aqui, né? E... Chega a arrepiar, né? E emocionar, porque... É incrível você estar num lugar que faz parte da tua história de vida, né? Da tua fé, da tua religião, do que você acredita, do que você vive. É incrível, né? Você estar num lugar desse. E não é um lugar imaginário, não é um lugar que está no livro, não é um lugar que está... Não, né? Eu estou aqui, né? Estou vivendo isso. Estou sentindo isso. E... É incrível, cara. Como eu fico feliz por poder ter a oportunidade de estar aqui, de estar presenciando isso. De poder estar gravando esses vídeos e levar pra vocês um pouquinho dessa história, né? Talvez nem todos tenham a oportunidade de vir um dia, né? Não só a Paris, a todos os lugares. E todo mundo viajar, né? Mas... Poder levar um pouquinho pra vocês, né? Disso. E mostrar pra vocês aí... Compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha vida. Do meu caminho. E dos lugares que eu tenha passado, né? Eu acho que é uma forma também de evangelizar. Uma forma também de levar um pouquinho de Deus pras pessoas, de Jesus. Contando um pouco das histórias. Mostrando um pouco da história da igreja. Um pouco da história do Cristo. E é isso, galera. Espero que vocês estejam curtindo o passeio. Estamos na metade da Eurotrip. Ainda tem muitos dias pela frente. E com certeza tão emocionantes quanto os que foram até agora. Beleza? Vamos continuar o nosso passeio, galera. Bom, galera. Terminamos a nossa visita aí na Saint-Chapelle. É uma igreja linda demais, né? Belíssima. Porém, infelizmente, não existem mais lá nela as relíquias, né? Mas a igreja continua sendo linda e histórica. Sempre, né? Aqui é o Palácio da Justiça de Paris, galera. E, galera, estamos aqui na ilha de La Cité. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Cara, é muito bonito aqui. Na verdade, Paris não tem pra onde você olha e acha feio, né? Tudo muito lindo, cara. A ilha de La Cité fica no meio do rio Sena, né? É uma ilha mesmo. E nessa ilha que fica a Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame. E aí, galera, tá aí mais um lugar que eu vim pela primeira vez. Aqui, no extremo da ilha de La Cité, aqui na ponta. É um lugar bem top, bem bonito aí, com a vista ali do Museu do Louvre. E aqui do canal, né? Da Rio Sena. Olha aí, galera, que lindo. Olha aí, galera, que lindo. E aí, galera, que lindo. E aí, galera, que lindo.